E aí galera, beleza? Tito Tutors na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Como vocês sabem, sexta-feira é dia de mostrar os principais aplicativos que eram pagos e estão gratuitos na Google Play. Nessa semana separamos pra vocês 5 aplicativos. Nessa lista não vamos colocar nenhum jogo, tá? E o link de todos esses aplicativos você vai encontrar lá no nosso site. Lá inclusive vai estar também o preço que era o aplicativo, o preço original dele, junto com o download também. Então já vamos começar por um aplicativo de teclado, é o Time Text. Bom, vamos abrir ele aqui. Você vai ter que configurar ele para que ele seja o seu teclado padrão. Aqui você pode configurar as cores, né? Se você quer o teclado verde, amarelo e por aí vai. Aqui seria o modo dele, né? Por padrão ele já vai entrar em Kert. Aqui seria o layout do teclado. Essa segunda opção é basicamente o tamanho do teclado, né? Eu vou deixar ele um pouquinho maior aqui só pra gente ver e conseguir demonstrar de uma forma mais clara pra vocês. Bom, então vamos lá. Eu vou abrir aqui o aplicativo do Google pra gente mostrar como ele funciona. A ideia dele é genial, tá? Por quê? Porque com ele você vai conseguir digitar com fontes diferenciadas pelo próprio teclado. Então vamos lá. Aqui em Small Caps seriam as teclas minúsculas. Então eu vou digitar aqui, ó. Teteu? Ele já aparece com uma fonte diferente e minúscula. Em Super Crypt seria uma fonte do mesmo jeito que essa, só que ela vai ficar como se fosse um parágrafo acima. Então olha só que bacana que fica. E aqui em ABC seria o modo normal mesmo, com as fontes normais. Então com esse teclado você teria basicamente três fontes pra você digitar. Bom, você ainda tem aqui os emojis e você ainda tem aqui este botão do teclado. Que clicando você consegue mudar o teclado, tá? O que é bem legal. Ou seja, você pode utilizar esse teclado como um seu segundo teclado. Quando você quiser digitar com uma fonte diferente, é só você abrir ele e teclar e depois voltar pro teu teclado normal. O que é muito legal. O segundo aplicativo da nossa lista é um aplicativo de alarme. Vamos abrir ele aqui. Esse aplicativo a gente vai ter as configurações normais de um alarme normal. Vamos clicar aqui em adicionar alarme. Aqui você vai colocar o tempo para que ele desperte. E aqui os dias da semana para repetir. Você ainda pode configurar vibração e tudo mais. Depois dá um ok e ele vai criar esse alarme. Bom, aqui nas configurações você pode configurar se você quer um ícone da notificação e outras coisinhas a mais aí. O legal é que ele também tem o cronômetro aqui. Clicando no botão start ele começa então a rodar esse cronômetro. Clicando em pause e stop ele já para. Um ponto negativo é que se você clicar em stop ele simplesmente não vai marcar aqui os tempos. Então você teria que clicar em pause e anotar em algum outro local para depois você econometrar outro tempo. Bom pessoal, o terceiro aplicativo da nossa lista é um aplicativo de câmera. Só que é uma câmera com vários efeitos. Vamos mostrar um pouquinho deles aqui para vocês. Clicando no botão mais aqui em cima seriam os botões de zoom. Então mais e menos. Dá zoom na foto. Aqui você tem as configurações também dele. Aqui ao lado você tem o flash. Caso aqui eu tenha um aparelho com flash frontal. Então ele ligou o flash frontal do meu aparelho. E tem um botão para rotacionar a câmera. Para você tirar foto com a câmera da frente ou cá de trás. Então esse primeiro botão aqui embaixo é o botão para você ir para a sua galeria. Caso você queira editar a sua foto e não queira tirar uma momentânea. Esse outro botão aqui. Clicando você consegue alterar os efeitos aqui embaixo. Então ele vai clicando e vai alterando por todos para você ver. Você tem aqui ainda esta barra que controla o quanto de efeito e de filtros você quer colocar na sua imagem. O botão central é o botão para você tirar foto. Este botão aqui é para você escurecer as bordas. Então este último botão é para você desfocar o fundo e apenas deixar você focado na imagem. Só que isso acontece de uma maneira automática. Não dá para você configurar. Então pode ser que não fique o resultado tão legal. Aqui embaixo tem os efeitos para você poder ir alterando entre eles. E tirar a foto do jeito que você quiser. Beleza? Então galera vamos tirar uma foto aqui. Aperto o botão central. Tirei a foto já. Posso deletar clicando ali em cima. Ou posso compartilhar também. Um aplicativo bem completo é isso aí. Vamos partir para o próximo. Bom pessoal. O próximo aplicativo da nossa lista é um aplicativo para você limpar o seu celular. É isso mesmo. Bom. É o Total Phone Cleaner. Com ele você consegue limpar o seu aparelho clicando no botão Cleaner aqui. E aí você pode selecionar os aplicativos no qual você quer estar limpando aí o cache. E ele limpa de uma maneira automática. Aqui você ainda vai ter a aba Automate. Que você pode limpar automaticamente a memória do seu celular. E é só você ativar as opções que você quer. Então ele é bem completão também. E é ótimo para fazer a limpeza do seu celular. E por último pessoal. É um leitor de código QR. Bom, esse leitor aqui tem várias funções legais. E por isso eu resolvi colocar na nossa lista. Ele é muito rápido, tá? É bastante preciso também. Então ele tem um código QR. Vamos vir aqui. Vou focar aqui rapidinho. Já leu. Então quando ele leu o código QR. Como vocês podem ver ele já mostra aqui o que está no meu código. No caso é o URL do meu canal. E eu ainda tenho a opção para abrir no navegador. Ou até compartilhar este link. Ele mostra a foto aqui embaixo. Na barra lateral você ainda tem o histórico de todas as leituras que foram feitas. De todas as URLs. Para você conferir depois. Então ele é bem completão. Tem muitos downloads. E era um aplicativo também que era pago. E está grátis por tempo limitado. Para você baixar aí pelo link da descrição. Então essa foi a nossa seleção dos principais aplicativos que eram pagos. E estão grátis na Google Play. Se você gostou. Deixe o seu gostei. Compartilhe nas redes sociais. Não se esqueça de baixar todos eles. Pelo link da descrição. E nos vemos em um próximo vídeo. Muito obrigado. Eu fui. Valeu. Tchau, tchau.